Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Eu sou a Natália Mazuca, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Não é o meu, meu amor. Se você é novo pra aqui, já é muito bem-vindo. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu like mais importante, é de graça, me ajuda muito, tá bom? Vou iniciar mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje estamos aqui com os coelhinhos e esses coelhinhos que temos aqui, gente. Tá lambendo a Júlia, ó. Olha como que já cresceram, né? Eles crescem muito rápido, né? Vim aqui pra atualizar vocês e contar que agora só tem dois filhotinhos. O branquinho maiorzinho já foi embora. Ele foi no domingo. Domingo teve a cabalgada aqui, depois desabafei com vocês, lembra? Aquele dia foi um dia bem ruim, assim, então nem gravei no domingo pra vocês, não gravei a cabalgada. Não gravei aqui em casa também, a gente se despedindo do filhotinho, mas enfim, já se foi. Tá lá no sítio com o meu tio. Assim, a gente vai ver ele menos, mas a gente ainda vai ver ele. Toda vez que a gente for no sítio, a gente vai ver ele, né? Então, o dia que a gente for no sítio, vou levar vocês juntos e a gente vai ver como é que ele vai tá. Creio que ele vai tá maior, porque você vê um pequenininho, né? Esse branquinho. Vai tá mais ou menos no tamanho da pretinha. A pretinha é maior. Se vocês colocarem pertinho uma da outra, assim, que ele vê maior. Enfim, então vou comprar lá no sítio, visitar ele e ver como é que ele tá. aqui é a Chloe, ó. A Chloe veio aqui pra gente fazer carinho nela, ela tá bem calminha nesses dias, ainda bem, né? E eles ficam lambendo também. Esse daqui, ele é muito, muito bonzinho, muito tranquilo, aquela ali é mais arisca, a fêmea. É, é mais arisca, fêmea. Eu acho que é porque é fêmea, não é possível, gente? Ela é arisca. Desse tamanzinho já. E esse aqui, ele é muito bonzinho, muito tranquilo. Você pega ele tranquilamente, ele fica muito quietinho, sabe? Esse aqui. Eu tô pensando em levar ele lá pro sítio, junto com o irmãozinho dele. Por quê? Por que o irmãozinho dela lambendo? O irmãozinho dele tá lá sozinho no sítio, entendeu? E eles gostam muito de ficar um com o outro. Se vocês verem, tá sempre os dois filhotinhos, um lambendo o outro, a mãe lambendo. Então, assim, estão sempre um partindo do outro, um lambendo o outro. E lá ele tá sozinho, coitadinho, né? E ele é macho e esse é macho. Então, eu tava pensando em levar esse pra lá, né? Primeiro eu preciso ver o cantinho que o meu tio fez, que eu ainda não vi, né? Pra gente ver se tem espaço pra dois coelhinhos lá, que se tiver, eu tô achando que eu vou levar. Enfim, não dá pra gente ficar com todos, porque macho e fêmea junto não dá certo. A hora que entra no seu, a fêmea é problema, né? Então, eu tô pensando em levar pro sítio também, né? Porque levando pra lá, a gente vai ver toda vez que a gente for pra lá, né? A gente vai acompanhar, vai ver eles. Então, assim, acompanha os próximos capítulos. Ainda vamos decidir, né? Tudo pode mudar. Posso dar pra outra pessoa ainda? Não sei, né? Muita coisa pode acontecer ainda. No momento, tá em casa, mas não dá pra ficar. É macho, né? Macho e fêmea, tanto a irmã quanto a mãe e fêmea, é problema o macho, né? Então, assim... E é com muita dó que a gente vai ter que dar embora ele também, porque ele é muito mais quietinho do que a preta. A preta, enfim, ela é mais arisca, né? Acho que é de fêmea mesmo. Mas ele é muito bonzinho. A gente já pegou carinho, já apelidou. A gente chama ele de cisco. Então, assim, é com dó no coração. Mas, se for possível, eu vou ficar tranquila, né? Porque eu sei que ela vai estar com outro irmãozinho e a gente vai ver toda vez que for pra lá, né? Então, vou estar mais tranquila. Não lembro se eu falei pra vocês, mas eu até ia dar pra minha mãe, mas ela não quis, porque lá o portão fica aberto. Então, tanto o Fred, né? Já fugiu algumas vezes lá pra fora. Só acho que o pessoal avisou, ele escorreu e pegou. Então, assim, não dá pra ter outro. Ela não tem um lugar fechado. Ele fica solto e acaba abriu o portão e ele, ó, tchau, obrigada. Ele foge, né? Então, minha mãe não quer outro, por enquanto. Ela queria muita preta, né? E aí, depois, ela quis a branquinha. Ela quis o branquinho. A hora que eu fui dar o branquinho, ela falou que não queria mais. Meu pai que não quer, na verdade. Meu pai não quer mais coelho, porque ele que acaba cuidando mais, né? Porque minha mãe trabalha na escola, fica até quatro e pouco, dependendo do dia cinco horas na escola. E aí, quem fica cuidando mais é meu pai mesmo, ele que cuida. Então, ele não quer, sabe? Mas é isso, gente. Nossa tropinha diminuiu. Tem um a menos aqui. O branquinho maiorzinho já foi embora. Mas tô tranquila, porque foi pro sítio. E assim que a gente for lá, eu vou levar vocês. Olha lá. Ele é muito bonzinho. E o dia que a gente for lá no sítio, eu pretendo, né, levar o machinho. Não sei se vai ficar definitivo lá, mas eu pretendo levar pra pelo menos ter contato, sabe? Ele lembrar do irmãozinho, ficar um pouquinho junto. E a gente vê como é que vai ser. O pretinho tá me mordendo? Sorte que não dói, mas tá me mordendo, cara. Pra quê? Pra quê que você tá me mordendo? Ai, cara. Ó, se vocês repararem, não é mais pretinha, ó. O pelo dela tá ficando cinza. Tá vendo? Não é mais pretinha. Né, Chloe? A Chloe aqui, ó. Super boizinha agora, né? E esse aqui, o maior cisco do mundo. Gente, são muito fofos. Eu adoro coelho. Sempre gostei muito. E assim, eles não dão trabalho, gente. Não faz barulho. Não dá trabalho. Não dá trabalho nenhum. E eles são muito diferentes de cachorro. A Luna mesmo, ela sempre mordia os filhotes. Ela não dividia comida. Eles iam atrás dela, ela mordia. Tava sempre mordendo os filhotes. Mas a Chloe não. Eles vão comer, comem todo mundo junto. Ela não morde eles. E toda hora, ela tá indo lamber, fazer carinho neles. Toda hora. Tanto é que um com o outro já se apegaram super. Eles, os filhotes mesmo, sabe? Um fica lambendo o outro. Já aprendeu. Eles não brigam. Não brigam. Só lambe mesmo um outro. A Chloe, como tá grandona. Então, a Chloe é muito amorosa com eles. E eles aprenderam isso, sabe? Um lamber no outro o tempo todo assim. Só o OV. Diferente da Luna com os filhotes dela. Que ela mordia. Ela rosnava, mordia. Ia comer ração. Se ele estivesse perto dela, ela rosnava já. Ela não. Ela vai comer e eles comem todo mundo junto, sabe? É muito mais fofo. Muito mais bacana ver que eles são mais tranquilos. Mas é isso, gente. Se tiver alguém aqui que quer o Cisco, tá disponível, tá bom? Ainda estou aberta a dar ele pra alguém. Desde que seja alguém aqui de perto, sabe? E alguém que vá de vez em quando mandar uma fotinha dele, tá? Porque eu quero ver ele de vez em quando. Não quero perder como tá totalmente. Eu preciso de uma fotinha de vez em quando pra me matar a saudade. Ver como é que ele tá, né? Enfim. Olha lá, lambendo a Júlia. Só love. Olha lá como é que lambe. Eu sei, eu sinto. Ele é muito amoroso. Vitor, você tem que ver que é o Vitor, vai. Vitor, a preta. Segura aqui, mamãe, que eu vou lá ficar com a preta. Oi, Vitor. Eu vou cá lá, preta. Tá bom, mãe? Deixa comigo. Esse aqui, gente, ele é igual a mãe dele. A mãe dele deitava assim, dormia, sabe? A preta, não, gente. A preta, ela é bem mais brava. Então, ela não é muito novinha pra ser brava. Mas ela não gosta de carinho assim, não, ó. E é, bebê? A cor, você deitar, ela dorme mesmo. Esse aqui ainda não, ó. Mas, ó. Ele já fica como um nejinho. Não, esse daqui também deita. Olha o olhinho fechado. Esse daqui também da hora. Pequeno, dormi. Esse daqui não. Esse daqui é assim. Ó, e lambe, lambe, lambe a gente o tempo inteiro. Né, amor? Tá lambendo. Ó, ele é muito amoroso, gente. Tem alguém aí que quer ficar com ele? Deixa que more perto e vá me mandar foto. Ele é um amorzinho. O que é que você é amoroso? É o nosso cisco, né, cisco? Ah, eu não sei se eu vou ter coragem de dar ele. Ele é muito tranquilo. A preta já ficou me querendo morder. Ah, eu quero ficar preta. Não perda. A preta, não sei se vocês conseguem ver por vídeo, mas ela é maior, ó. Vamos ver se ela fica quietinha, deitada. Ela não costuma ficar, não. Acho que dá pra ver que ela é maior, ó. A orelha é maior, puxou pro pai. Vocês viram o Fred, né? Ele é grandão. Eu ia mostrar os dentes pra vocês, mas não sei se o arrependimento tá preto. No branquinho eu vou mostrar pra vocês como é que é os dentinhos deles. Fala, oi, pessoal. Acho que é de fêmea mesmo, ela é mais arisca, assim. O narizinho não para. É toda hora mexendo o narizinho. Olha lá, o pessoal. Bem, fala oi, Cacau. Eles que escolheram o seu nome. Fala oi, pessoal. Olha o dentinho do meu. Eu consegui ver o dentinho desse. Vou tentar mostrar pra vocês os dentinhos desse coisa linda aqui, ó. Como ela é mais tranquila, eu vou tentar mostrar o dele. Dele, dele. Eu sempre confundo na hora de falar, né? Olha o dentinho, gente. Vocês estão vendo? Tá vendo o dentinho? É que eu tô sozinha, fica difícil mostrar. Tinha que estar um pertinho filmando aqui, ó. Assim, deitadinha, é mais fácil ver. Não é cheio de dente. É só em cima e embaixo. Pelo que eu tô vendo aqui, é quatro dentinhos. Se tiver dente lá no fundo, eu não tô vendo por aqui. Pode soltar, filha. Levantei aqui pra vocês verem melhor, tá vendo? São quatro dentinhos, ó. Dois em cima, dois embaixo. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o dentinho do Cisco? O Cisco é o nenezinho, né, Cisco? O Cisco, ele é muito bonzinho. Oh, gente. Ninguém quer o neném desse, não. Ninguém quer esse neném. Oh, que amorzinho. Então é isso, meus amores. Esse vídeo é bem curtinho mesmo, né? Só pra atualizar vocês, que a partir de agora, vocês vão ver só dois filhotes. E agora vocês já sabem por quê, né? Um já foi embora. Então é isso. Agora só tem o Cisco. Tá me lhambenho, ó. Só tem o Cisco. Aqui dentro de morder. Só tem o Cisco e a Cacau. Mas é isso, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tá me lhambenho. Olha como ele é amoroso. Eu falo, ele é o mais fofucho. Como é que eu vou dar embora? Pena que é macho. Tá lãbendo de novo, gente. Ele não para. Mas é isso, tá, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.